E olha, esqueça tudo o que você já ouviu falar sobre carnaval. Clima quente, fantasia, samba no pé. Nossa equipe foi conferir um carnaval diferente. O carnaval de inverno, lá em Quebec, no frio canadense. Caminhar com os skis é uma diversão para a criançada. Tem também roda gigante. E quando chega o patrono da festa, é uma festa. O nome dele é Bonhomme, que significa bom homem. Ele disse que sua função principal é convidar as pessoas para o carnaval de inverno. A festa comemorou 60 anos em 2014. Quando eu perguntei pelo bolo de aniversário, ele brincou. Está bem atrás de você, a neve. São 300 atividades na programação. A pescaria, a moda canadense, reúne a família. Ali mesmo o peixe vai para a churrasqueira. É a nossa refeição, diz a mãe. E a gente se diverte fazendo isso. Eu tive que provar. Uma das atrações mais concorridas é a descida na rampa de gelo. Quem está na neve é para se molhar. Os turistas franceses preferiram a piscina. Aquecida, claro. Eles disseram que é bom para a circulação. E que o frio deixa a temperatura da água mais gostosa. Uma das principais atrações do carnaval de inverno aqui de Quebec está aqui atrás. É a exposição de esculturas de gelo. Na verdade, uma competição. São artistas de cerca de 10 países que são convidados para vir até aqui todos os anos para fazer as suas obras de arte. Os desenhos vão nascendo a partir de um único bloco de gelo. É preciso mãos hábeis com a espátula. O trabalho chega a durar cinco dias. Se você faz algo mais simples, não é muito difícil. Mas quanto mais difícil você planeja, mais difícil é executar. As esculturas prontas são um espetáculo. Tem ainda um castelo feito com 300 toneladas de gelo. É a sede oficial do carnaval, que atraiu este ano 700 mil pessoas. Cara, é o carnaval que dura 17 dias. E é assim, é gelo. Eu não vi nenhuma mulata ainda. Acho que eu não vou ver. O que mais se aproxima do nosso carnaval é o desfile de rua, à noite. Apesar do frio, as estudantes brasileiras gostaram. Tem muitas atrações interessantes. Você paga uma taxa só e você pode ir em todos os brinquedos. É bem legal. A gente adorou, né? A gente desceu o escorregador ali, mas está muito frio. A gente está aguentando ficar aqui. E com 15 graus negativos, o sol serve mesmo para colorir o entardecer.